Música Bom dia, estamos começando o nosso jornal. Bom dia. Foi registrado no Rio Grande do Sul mais um caso de racismo. O caso foi registrado no 13º distrito. Foi encadrado como injúria a céu em um artesão. Os suspeitos foram soltos após a minha lei a criança. Isso sempre acontece no sul, afinal todo mundo é racista. Agora vamos na frente de mal. Minha fanta uva tem sabor de... Um lar de pang e jump! Uhul! E a sua fanta tem sabor de quê? Nessa madrugada foram encontrados oito corpos de mulheres que estavam desaparecidas na inscrição. As mulheres encontradas estavam mutiladas e alguma delas estavam derrubadas. Isso já é muito comum. Vamos falar de uma notícia realmente importante. Sábado irá conferir campeões a 10ª passeata do WLGBT. Com você, Ana. Bom dia. Estou aqui em Campinas acompanhando os preparativos da 10ª passeata do WLGBT. Os organizadores esperam quebrar o recorde de participantes. Obrigada, Manda. A cidade inteira vai comparecer pela forma que eu que nasci. Ah, terminado. Agora vamos lá para a frente de mal. Quem quer pão? Quem quer pão? Quem quer pão? Quem quer pão? Quem tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho. É do ursinho, do ursinho, do ursinho. É Puma! Puma! Quem quer pão? Puma, o pão do ursinho. Voltamos. Foram libertadas 32 crianças no Rio de Janeiro vítimas de exploração. Segundo a polícia, essas crianças foram compradas e traficadas por uma quadrilha que agia nas comunidades mais pobres do Urgó. Os acusados de estar entre as crianças foram feitas para serem contadas. Chegamos ao final da edição especial do Jornal SRM. Bom dia. Bom dia e uma ótima tarde. Bom dia.